Fala galera, eu sou o Renan Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje galera, eu tô trazendo um vídeo aqui que eu duvido que vocês não vão se derreter de fofura aí por dentro, tá? O vídeo de hoje é simplesmente com a Lívia! Fala, oi galera! Oi galera! Ai, meu Deus do céu! Gente, pra quem não sabe, a Lívia é a minha pirinha adotiva, né Lívia? É! E hoje eu vou apresentar pra ela alguns TikToks meus, alguns videozinhos que eu posto lá no meu TikTok Pra ela poder assistir e me falar qual que é a opinião dela, o que que ela acha, né? Eu não sei se ela vai falar muito bem explicado, mas eu quero ver qual que vai ser a reação dela assistindo aos vídeos Porque os vídeos são realmente muito divertidos, muito legais, inclusive se você não me segue Me segue lá no TikTok, é arroba Brenner Mariano No Instagram também é arroba Brenner, tem alguns videozinhos que são exclusivos pro Instagram E alguns que são exclusivos pro TikTok Então entra lá no Instagram também, é arroba Brenner Porque eu posso fazer uma parte 2 trazendo os videozinhos do Instagram Ou até, sei lá, do Kawaii, entendeu? Então faz o seguinte Deixa bastante like nesse vídeo se você quiser que eu traga a parte 2 que eu vou trazer pra vocês Pra ela poder assistir aos videozinhos e dizer o que que ela tá achando, tá bom Lívia? Tá bom! Então ó, vai funcionar da seguinte forma Eu vou te mostrar os videozinhos e você me fala se gostou ou se não gostou, tá? Eu vou adotar Você vai gostar sim? Ai meu Deus, eu não consigo aguentar Então ó, você me fala se gostou e me fala o que que você achou do video também, tá bom? Pode começar? Sim, tá lindo esse video Tá lindo esse video, ela nem viu ainda e já tá elogiando gente, eu não vi isso não Vamos lá, vamos começar no primeiro Esse calor, eu só queria numa piscina Caraca Caraca Eu saí Que isso? Eu entrei dentro da água, você viu? Sim Olha só, vou colocar de novo pra você ver Ó, eu deitei no sofá, ó Você deu coragem? Eu só tinha piscina pequena Uma piscina pequena Só piscina pequena É verdade, você poderia só se fosse piscina pequena, né? É se fosse que você me adorasse uma piscina pequena É, isso aí gente, vocês entenderam, né? Piscina pequena Vamos pro próximo, vamos mostrar um outro TikTok pra ver o que eu faz a reação dela Ó, o que que o Dindo vai fazer? Meu Deus, você faz eu ter a noite Eu fiz ficar de noite, ah, meu Deus do céu Olha lá o sol O sol apareceu à noite, o sol ficou muito laranja o sol É verdade, o sol ficou fraquinho, olha lá Eu joguei no sol, ó, ó A hora que eu joguei, apagou o sol Ah, tá Cês adoram Você sabe fazer isso? Sim Sabe? Ela sabe fazer isso Bonitinha demais, gente Depois vão fazer isso comigo? Sim Cê topa? Sim, a Dinda também Todo mundo vai fazer isso Isso, a Dinda também Todo mundo vai fazer Pra quem não sabe, gente Ela me chama de Dindo E chama a Natália de Dinda, tá? Então se ela falar isso Cês não entenderam é por causa disso, tá? Vamos pro próximo aqui, então Olha esse, Lívia Olha que legal Ó Dinda pegou a blusa, jogou a blusa E ficou assim O que aconteceu? E você pôs a blusa de frio Eu pus a blusa de frio, mas eu tinha jogado ela vazia Tinha, tava tão frio, ó Tava tão frio que eu pulei de volta e peguei a blusa de frio no ar, não foi? Eu tô do céu no coitão, gente Ela é bonitinha demais, velho A gente vai fazer isso aqui? É, a gente vai fazer isso. Você quer fazer isso? Sim. Você consegue? Eu consigo. Você consegue? Eu consigo na minha toma, é isso? Você consegue fazer isso na sua cama? É. Meu Deus! Vamos fazer um TikTok contido depois? Sim. Então, beleza. Ela já está marcada que vai fazer um TikTok comigo. Então, se você quiser ver, eu vou postar primeiro lá no meu Instagram, tá? Que é arroba Brenner. Me segue lá porque eu vou fazer um TikTok com ela e vou postar lá no meu Instagram, no Reels, tá? Então, presta atenção lá. Bora para o próximo aqui, então. Esse aqui é eu e a Dinda dançando, ó. Quer ver? A Dinda está ali, eu cheguei. Ó. Ó. Ah, eu e a Dinda dançando. Mas, eu consigo fazer isso com a minha mãe? Você consegue fazer isso com a sua mãe? Sim. Ah, ela consegue fazer, gente, com a mãe dela. Oh, meu Deus, ela é bonitinha demais. Vamos para o próximo aqui, então. Olha esse. Vê o que você acha desse. Tem uma sacola, aí eu peguei a maçã, peguei a laranja e aí tinha uma banana aqui do outro lado, tá vendo? Só que aí eu coloquei o braço aqui e ele saiu aqui, ó. E pegou a banana. Olha isso. Aí eu tirei o braço e peguei a banana. Eu tô comendo, meu Deus. Você tomeu, meu Deus. Eu comi, meu Deus. Ela fala, meu Deus, toda hora. E a Patrícia faz isso. É verdade. E você sabe fazer isso? Eu sabe sim. Sabe sim? Como que o Dindo fez isso? Você pegou a banana e tinha isso, ó. Tinha a sacola. Tinha onde eu peguei a banana na sacola. E onde eu peguei a banana na sacola? Não foi alguém, não. Foi o Dindo. Foi eu. Ó, eu tô aqui, tá vendo? A Dinda tava em outro lugar. Tava na casa dela. Olha só. O Dindo tava ali, até o meu patadão e o atalho. É, não. Aqui, ó. Eu coloquei o braço aqui e meu braço saiu aqui. Ela não tá entendendo, gente. Ela tá bugada. Tipo assim, como que você fez isso? É edição. A mágica da edição. Depois o Dindo te explica, tá bom? Vamos pro próximo vídeo? Sim. Então vamos lá. Olha esse, Lívia. Olha que legal. O chocolate vem na minha boca. Eu tomo e depois ele sai. Ah, tá. Depois ele vem. É, ele vem sozinho, olha só. Ó, que legal. O chocolate eu vou fazer isso também. Meu Deus do céu. Ela falou que legal eu vou fazer isso também. Ai, meu Deus. O ventilador faz o bem no ventilador. É, ele faz o vento e leva o chocolate até a minha boca. Isso eu adoro. É, você adora? Sim, o meu lavador me... Deixa na bota. É verdade. Olha esse. Olha que estranho. O copo tava enchendo de água, mas a água tava acabando. Como que fez isso? Como que fez isso? A água tava acabando. A água tava esvaziando. Mas a Dinda vai querer água e a bota. A Dinda vai querer água daqui a pouco. E a gente vai querer. Ah lá, parece que a água tá acabando. Só que o copo tava enchendo na pia. Mas eu teria uma arpa também. A Dinda teria também. Tá, tá, tá bom. É isso mesmo. Minha água tava acabando lá na torneira. Sua água tava acabando lá na torneira? Sim, tava acabando. Sério? Tava acabando lá. Meu Deus. Você viu isso aqui? Eu vi. Eu pus a partir dela e subiu um monte de abalhinho. Sumiu um monte de água? E sumiu e acabou a água. Acabou a água, gente. Oh, meu Deus do céu. Enfim. Vamos ver outro? Vamos. Vamos ver outro, então. Olha esse. O Dindo caiu. Meu Deus. E aí, do nada, olha só. O Dindo foi pro céu. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, e só tem uma agora. Só tem uma agora, mas olha lá. O Dindo levanta e vai pro céu. Eu vou fazer isso também. Você vai fazer isso também? Sim. Vamos fazer uns videozinhos desse e postar lá no Instagram do Dindo? É, a gente tá aí. Então tá, tá vendo? A gente vai fazer isso e vai postar lá no meu Instagram, hein, galera? Fiquem atentos lá. Vamos ver outro, vamos ver outro, vamos ver outro. Tá legal. Olha esse. Esse é com a Natália, ó. Peguei a roupa. Aí depois eu peguei ela. Meu Deus, Dindo. E depois eu joguei ela com a roupa. Ah, que legal. Ela tá linda. Ah. Ela tá linda. Ai, meu Deus do céu. Ela, se você pegar a minha tinta aí, você vai pôr o painel. Ah lá. Ela ficou linda, não ficou? Ficou assim. Sim. Você quer que eu faça isso com você depois? Sim. Eu vou pegar assim, aí depois eu vou pegar a roupinha e vou jogar você com a roupinha. Eu tenho uma roupa, é uma roupa, tá da desborda de você. Você tem uma roupa? Tá da desborda de você. Olha, gente. É do desenho que ela assiste. Ela tem a roupinha do desenho e tá falando com vocês. Vocês têm que escutar o que ela tá falando. Pô, velho, eu não aguento não. É fofo demais. É muito fofo. Ó, ó o Dindo dançando no espelho. Parece que eu tô dançando comigo mesmo. Que? Vamos pra você ver. Parece duas pessoas, não parece? Só que é só uma. É só eu. Olha lá. Ela é uma. É só uma, só que é um espelho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou gravar alguns videozinhos com ela, editar, fazer umas montagens legais e depois eu vou mostrar pra ela. Ela mesmo participando das montagens. Pra ver se ela entende o que aconteceu e ver se ela vai lembrar também. Então, ó. Esses videozinhos vão sair lá no meu Instagram, que é arroba Brenner, tá? Entra lá e se você quiser que eu faça um video dela reagindo a esses videozinhos que ela mesma vai gravar, Deixa o seu like e comenta assim. Grava TikToks com ela, tá? Comenta, grava TikToks com ela que eu vou dar um like em vários comentários de vocês aí. E posso trazer essa parte 2 aí dela reagindo aos TikToks meus, tá bom? Lívia, fala assim, galera, deixa o like. Deixa o seu like, galera. Ô, meu Deus. Fala assim, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E comenta alguma coisa. Comenta alguma coisa. Ai, meu Deus. Fala assim, tchau, até o próximo video. Tchau, também tem outro video. Até o próximo video, galera. Tchau. Tchau, tchau.